Ixi, pera aí que antes da gente ver isso aí, deixa eu fazer o pique aqui mesmo Ahn, o Chaco Soup mesmo da galera né, cometinha, biscoitinho, meu Deus eu quero ver isso agora E aí galera, o que será que vão falar do Muka LOL, iremos descobrir depois dos próximos capítulos, beleza? Vamos pro jogo, botar uma musiquinha, gameplay de Chaco Soup pros senhores, mano, vambora Quita, não, não, daqui a pouco nós vem, pô, segura, 20 minutinhos, ó, 25 minutos eu vou ganhar esse jogo, 25 Quita que rola sub, filho da p***, vem liberando a braba aí, vem, já vem se pegando, vem se pegando, vem se pegando Tá doido, vou quitar não, doidão, pelo amor de Deus, pera aí as brincadeiras, mano Aí eu vou tentar te mostrar na gameplay como que eu vou incomodar, mano, na Lene fez é com box nos cantinhos, é faquinha, ó Meu Deus, o box acabou na hora Tá, pisou na primeira, ó lá, nós incomoda sim, pisou na primeira, pisou na segunda, ó, o cara já perdeu o quê? Quase 200 de vida em duas boxes, né? Se aquela primeira não acaba, o cara já tava miado na Lene Zero trinquete vermelha do outro lado, então nós tá suave Ó, loucura, loucura Ai, vai tomar muito dano Meu Deus, aí a Jinx tá trolando, mano Eu vou pegar nível 2, mano, deixa eles lá Mano, o que tá acontecendo, família? Valeu, mano, obrigado ao Diodorgas, valeu pelo sub aí também, seja bem-vindo, meu lindo Meu Deus, o que tá acontecendo, mano? Nós tá tomando a pavor de uma aveia nível 1 Que porra é essa? Morreu Ó, gente, o cara vai morrer, não vai nem dar outro ataque não, doido Vai, Zeque Toma ali Toma ali Ai, matei no cometa, quase Mano, que porra é esse? A Jinx ficando parada Meu Deus, a Wayne ficou um lixo Vamos no suquinho É ironia, animal Caldatinho, você deve ser novo na live, mas eu tenho um humor de pagar de Nelson Aí ali eu paguei de Nelson, né? Não sei se você entendeu Ele é um dos meus, dos negócios que eu uso de humor Seu filho é da mãe Que set é esse? É do Cush, né? Toma ali Nice, tamo devolvendo, tamo devolvendo Fala dele Ah, mano, aí a Jinx morreu Por que eu acho que eu mato esse cara? Eu acho que eu mato ele Aqui não, Soraka Hoje não, deixa pra outro dia Outro dia você faz isso aí Deixa pra um outro momento, né, galera? Deixa pra outro dia, né, galera? Vamos deixar pra outro dia isso aí Essa vai pro TikTok, exclamação TikTok aí, viu, família? Quem não conhece? Não tem como, é inevitável não tomar o Fear, doidão É inevitável Duas skills pro meu ADC, pra ele voltar pro jogo Olha lá, falei que ia melhorar as coisas, ó Eu falei que ia melhorar e o cara não confiou Você vai falar, aê, ó, falei que ia melhorar Vamos até entrosar com ele Agora eu quero enturmar com ele Deixar a barricada solo pra ele, que eu sou desses Já vamos acompanhar o Invade aqui, que eu sou maluco Mano, o jungle dos caras tá nível 5 Eu tô 6, velho Olha eu, família! Fala dele! Fala dele, galera! Não! Enquanto isso, a Jinx pegando as barricadas lá, hein? Ah, essa vai pro TikTok Essa aqui vai, essa aqui vai Vai, 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 vai Ah, acho que aqui só fica suave agora, né, mano? Eu não posso entregar minha vantagem, não Tô valendo quentola Vai, Jinx! Completa, pai! Obrigado Nice Fala, mandizinha! Ó, consigo brincar aqui ainda Eu ainda brinco aqui Eita, não sei se eu brinco por muito tempo, não, mano Uh, a do Zeque, mano Se liga na play, família Só se liga na play, só se liga Ah, mano! Aí a torre me agrou, mano Porra, por que a torre me agrou, mano? Playzinha do docinho, mano Pô, esse não foi o worth, não, mano Porque eu dei um shootdown de 500 Mas pelo menos matamos, né? Praz pra cá, paizão Com o completo na facosa Toma, ali Qualquer coisa tem outra faca Toma, ali O cara morreu pegando fogo, né? Morri, morri Morri, morri, morri Morri, morri Fica pra outro dia lá, Vex Outro dia você faz isso aí, mano Deixa pra outro dia Deixa eu falar pra ele lá Outro dia ele faz isso aí, né, galera? Caralho, o cara se fudeu gostoso agora, hein, mano? Pera aí, pera aí, pera aí É sério que você ainda não deixou o like E não tá inscrito no canal? Faz um favor e faz aquele comentário Nem que seja rosinha Caramba, olha lá o flashzinho, né, mano? Agora eu vou dar uma passada de ward aqui, mano Vou roubar esse blue, hein, mano? Só que eu tenho que... Vou ter que botar mal um pouquinho de box aqui primeiro Acho que agora vai, ó Toma ali Toma a primeira box Toma a segunda box Olha a velocidade, mano Caralho Vem, vem, vem fazer graça Olha eu, família Olha eu na incomodância 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 Ó, como pegar o arauto, ó Se liga Aê, ó Valeu, valeu O Xogat tá trolando, né, mano? Sei lá o que aconteceu, véi Aí, porra, coitado O Xogat e o Talon Ficou tentando matar o Mordecais no começo Aí morreram, né? Aí foi de novo, morreram Aí agora o cara tá trolando Se ficar aqui, vai morrer, viu? Ó, a venezinha na cachorrada Aqui você não passa não, soroquinha Aqui não, ó Já emenda no Xogat aqui também Que parece que tá trolando, né, mano? Ah, Xogat Nelson, mano Pagando de Bob, mano Olha lá Meu Deus Todo Nelsinho, mano Ué, aí fica pra aí Jogar assim, babo reto, véi Ah Acabou Pô, jogão, hein, mano Falei que o jogo ia acabar em 20 minutos Pra nós voltar a ver o vídeo lá do Mukha, né? Acabou foi em 15, mano Ué, aceleramos Já vamos voltar pro vídeo do Mukha lá então, né? Deixa eu ver o dano aqui antes Pera aí Deixa eu honrar isso aqui 16 pontos, né? 11 mil de dano Beleza, tá bom, né? Tá valendo Aí, ó Toma ali Mano, vou... Deixa eu voltar pro vídeo lá, mano Pra ter um contexto aí, mano Quem não tava vendo o vídeo O Mukha topou um cara que tava mexendo com cartas de tarô lá no Omegle Eu acho que é Omegle o nome desse site Não sei Ah não, é isso mesmo Ah não, OmTV, né? E aí, galera Vê se parece, mano Vê se parece Ó eu, fi, todo zica Copinho de chopada Carinha mais gorda um pouquinho Aqui eu engordei os 10 quilos que eu quero engordar, ó A Barbie é igual, mano Sorriso também Filha da mãe, pior que isso aí pareceu, hein, mano E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó...